Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Fever Reload no canal onde estamos aqui jogando, fazendo as missões diárias, que eu peguei uns contratos diários e esse contrato agora se define em matar 5 players, galera. Será que a gente consegue? Dica de hoje, desafio de hoje, matar 5 players, cara. Então vamos tentar aí, ver se a gente consegue. Estamos numa missão de investigação onde precisamos investigar um local em específico, só que não será tão simples assim, galera, porque o pessoal vai dar aquela zoada, né? Você está ligado que o pessoal não vai deixar barato, né? O pessoal está afim. E normalmente sempre nesse estacionamento, galera, você vai, investiga um carro, pega, investiga o outro e assim por diante. Vamos lá, vamos investigar os locais e vamos ver o que a gente consegue fazer, cara. Vamos descer aqui e vamos que vamos. Vou deixar o carro aqui próximo porque fica mais fácil, né, galera? Deixa eu ver aqui, investigate. Tem um lugar aqui. Cara, é tudo lá embaixo. Vamos investigar aqui. Sara, para. Cara, está vindo gente aí, ó. Por isso que eu parei. Por isso que eu parei. Cadê? Já era. Vou investigar. Caraca, velho, eu preciso... Ó, já matei um player já. Investiguei. Falta mais dois pontos, galera. Defuse. Hã, vamos lá. Tem um outro ponto aqui próximo aqui. Já matei aquele player lá. Foi simples, cara. Mas quero ver eu matar outros, né? Estou vendo ninguém. Está suave. Vamos entrar aqui. Deve ser na parte de cima, galera. Isso, na parte de cima. Na parte de cima aqui, galera. Vamos desarmar a bomba agora. Caraca, velho. Está tenso, hein? Desarmamos a bomba. Mais 250 pontos de objetivo. O parceiro está embrasado ali com a roupinha do Teletubbies, hein? Ha! O parceiro está que está embrasado, hein, velho? Vamos desarmar a bomba aqui também. Espero que o parceiro dê um suporte aí, né, cara? Hoje essa missãozinha aqui está suave, velho. Beleza, velho. Final estágio. Já estamos no final estágio. Agora e agora? Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. E agora, galera? Olha lá, capture. Estamos capturando o ponto lá específico. Vai, 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 vai. Acelera. Isso. Joe, show. O cara já veio que já vem embrasado, velho. Pensa num carinha que está esperto. O cara está com a roupa do Teletubbies, velho. Solta aí, solta aí, solta aí. Pronto, mais um. Mais um para a casa do chapéu. Vamos que vamos, galera. Agora a gente tem que ir para onde, cara? Onde a gente tem que ir, velho? Eu nem sei para onde a gente tem que ir, mas temos que levar em algum ponto, cara? Não. É só ficar com o negócio. É só escoltar, velho. Não tem nenhum ponto para estar levando. Não tem nada, galera. É só andar agora. É só andar com o carro. É só andar, galera. É só andar. É só andar. Agora é, galera. Agora já é. Já é, nós. Estamos aí, ó. Vencendo. Ô, sai da frente, velho. O cara está ali, cara. Caraca, velho. Vem, vem. Chega aí, tio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, estamos ganhando. O cara prendeu um cara lá. O cara prendeu um cara e eu estou aqui. Só de rolê. O cara bateu em mim, velho. Estão atirando no carro, velho. Estão atirando no carro. Sai daí. Uh! Caraca, velho. Matei um play. Eu preciso matar mais um para estar terminando os eventos diários, cara. Eu tenho que só dar um rolezinho aqui. Vai, vai, filho. Olha lá, ó. Acho que o cara está querendo me levar para algum lugar, Zé Ruela. Cadê o cara? O cara vai ficar aí, de rolezinho? Vai, entra com o carro aí. Uh! Os cara ficou. Os cara ficou. Cadê, cadê? Aê! Eventos diários já conseguimos aqui, cara. Sai! Olha o cara atirando em mim, velho. O cara está atirando em mim, mano. Ela vai explodir, mano. O cara ali, o parceiro ali, não ajudou de jeito nenhum, velho. Ok, ele pegou a mala. Ele pegou a mala. Vamos, vamos, vamos. Galera, o bagulho aqui está louco, hein? O bagulho aqui está louco, hein? Aê! Ganhamos, velho! Ganhamos! Show de bola, velho! Aí sim, hein, galera. Mais uma missão aí que a gente conseguiu fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um sistema aí de desafios diários. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metagame, com mais um vídeo pra vocês.